Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao meu Champ Geek 4 do Dracon Com participação das músicas do 7 Minutos, Enigma, Marquinhos, Henrique Mendonça, Zin, Drakes e Fab... Caralho, e Fable, mano! Pô, isso aí eu não esperava Mas enfim, simbora, play! Sinta essa dor que causei no meu... Sinta essa dor que causei no meu... No meu passado, não tem amor Me tornei um renegado Que tarde essa, né, mano? Para teu perdão do Sasuke Acho que já é muito tarde Para mim É, é... Segure minha mão e por favor não vá soar Nossa, essa me quebra Tudo o que eu perdi, não sei como Essa música me quebra Nossa, Rekon! Nossa, eu vou chorar, mano Rekon que coisa linda, mano Não importa o que me acontecer Nossa, meu Deus! Se você ainda puder viver Irmão, a tua voz é muito linda De fé mesmo, velho Nossa, mano Muda de música, por favor Meu amor, eu sei que eu te amo E sou eu E essa então, maravilhosa música Meu amor, filho, eu amo Eu sou de isso que eu vou te liberar de mim E outra fique comigo Até o fim Nosso amor nunca acabará Um garoto Só a minha flor Nossa Não, eu quero ouvir essa transição Peraí Cacete Draco Nossa, amor nunca acabará Um garoto Só a minha flor E a minha flor E a minha flor Nossa Eu tenho um coração, eu perdonho minha alma Eu vou colocar meus demônios E eles também vão vir Eu vou cair mil mentiras E me tornaram Eles tentaram levar minha vida E me tornaram Nós Eu entendi O que é isso, mano? Mano, ó, na minha opinião, rapaziada, esse foi o melhor mashup geek, velho. Cacete, Draycon. Cara, nunca pare com esse quadro, mano. Nunca pare, velho. Mano, eu real, rapaziada, eu fiquei emocionado do começo ao fim, mano. E, cara, vocês não têm noção o quanto eu segurei o meu choro. Juro pra vocês, mano, juro. Tô sendo muito sincero aqui agora, velho. Cara, que coisa linda. Mano, as transições de música ficaram impecáveis, mano. Principalmente a do Yuta pro... do... do Obito, velho. Cara, que show, velho. Sério, mano. O Draycon, ele é muito talentoso e a voz dele, mano, arrepia a alma, tá ligado? Não, ô, bora ver de novo essa transição aqui, rapaziada. Sério mesmo, mano. Eu quero ver de novo. Pera aí, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês verem comigo, mano. Porque isso aqui ficou outro nível. Nível. Calma. E agora, né? Olha isso! Não, isso aqui ficou incrível. Sério, Draycon, mano. Parabéns, velho. Na minha opinião, esse foi o melhor mashup geek. Cara, esse aqui eu vou ouvir o dia inteiro. Juro pra vocês, mano. Vou ouvir o dia inteiro. Meu Deus, Draycon. Sério, mano. Eu tô em choque. E tudo foi ele que fez, né? Como sempre. Vamos ver. Eu tenho quase certeza que foi, mas enfim. A produção Draycon, Mixing Master Draycon e Vozes Draycon. Acabou, mano. Meu Deus do céu. E aqui as músicas. 7MZ. Essa dor que eu causei. Eu acho que é do Itachi, né, rapaziada? Eu tenho quase certeza que é. Enigma, Feridas. Marquinhos, Rainha das Maldições. Henrique Mendonça, Fallen Hope. Fab VL, Cross My Heart. Rodrigo Zin, Rengoku. E Drake's Incêndio. Mano, muito, mas muito brabo. Esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho que isso me ajuda demais. Deixem aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me seguem no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Vocês são brabo. Até o próximo vídeo. E falou.